Música Fala aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui é o Jássico na gente 7C Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, beleza galera? Bom galerinha, estou gravando esse vídeo mais uma vez aqui pelo celular Pois hoje estou no meu serviço, eu sou vigilante, trabalho à noite Não tem como eu ter acesso ao meu computador Então quando eu acho alguma novidade aqui para trazer para o canal Eu faço vídeo pelo celular, beleza? Bom, quero agradecer aos nossos inscritos, já temos aqui 3044 inscritos Muito obrigado de coração a todos vocês Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço a oportunidade Para que possamos compartilhar tudo com você Sobre criptomoedas, mineradoras, falsetes e sites de investimentos Basta você se inscrever na barrinha vermelha, né? E ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão Beleza galera? Bom, então sem mais delongas vamos para o assunto de hoje Bom galerinha, o assunto de hoje aqui é sobre um site chamado Motormone, né? Como vocês, se vocês já viram em algum outro canal falando sobre esse site Este é um site de rubros, né? Um site que você pode estar minerando rubros Dificilmente galera, eu trago algum site que minere rubros, né? Algum site que fala sobre rubros, né? Eu nunca trouxe, esse é o primeiro Por que eu estou trazendo a Motormone? Porque a Motormone é a mais confiável dessas mineradoras de rubros, beleza? Ela já está aí há mais de um ano, né? Mais de um ano aí minerando, pagando certinho os seus clientes, beleza? Então ela é a mais confiável sobre esses sites de rubros, beleza? Então eu trouxe aqui a Motormone E ela deu uma mudada aí na sua página, né? Sua página está diferente, não era dessa forma Deu uma inovada aí, beleza? Então é bem simples Bom, então vamos para o cadastro, né? O cadastro é bem simples Você vai vir aqui, ó, na última página Você vai descer a página toda Aí vai vir aqui, ó Não estou conseguindo traduzir a página, beleza? A internet não está tão boa assim, porque eu estou pelo celular Aqui você vai colocar o seu nome de usuário, né? Aqui você vai colocar o seu e-mail, beleza? Aqui você vai colocar a sua senha Repetir a sua senha Fazer o captcha, né? E se inscrever, beleza? Bem simples, não tem segredo Bom, como eu já estou cadastrado Eu vou só logar aqui rapidão Bom, galerinha, já estou logado aqui, né? Na dashboard da Motormone, beleza? Como vocês podem ver aqui Temos aqui os dados, né? Detalhes da conta, beleza? Aqui o nome de usuário Login, e-mail O ID, né? O ID, a pessoa que foi Que te convidou, beleza? Temos aqui Eu tenho um investimento aqui dentro, beleza? Fiz um investimento de apenas um dólar Que um dólar é igual a 58 Aqui, ó Vocês podem ver 58 rublos, beleza? E com esses 58 rublos Eu comprei um carro, né? Esse carro bem aqui, ó O Fusca, beleza? Porque quando você se cadastra Você ganha este carro aqui, ó Gratuitamente para minerar para você Beleza? Bom Então, vamos mostrar aqui Na aba lateral Alguns tópicos, né? Deixa eu vir aqui Aqui vamos descer mais um pouco Aqui temos aqui Essa minha frota aqui São os dois carros que eu tenho Beleza? Aqui temos líderes de corrida Beleza? Temos sessão de treinamento Adicionar saldo Encomenda de pagamento Onde você vai fazer a retirada A retirada mínima aqui De rublos É apenas um rublo Né? E a máxima é de 15 mil rublos Beleza? Então temos Adicionar surfing, né? Você pode estar clicando em sites Para ganhar rublos Beleza? Aqui temos Programa de afiliados Né? Tá aqui Temos lista de referências Beleza? Por enquanto eu tenho nada E temos aqui então Material de publicidade Que você pode colocar um site Um link de referência Para publicar aqui dentro Na parte de surf Beleza? Só que você vai ter que pagar E temos aqui Missão pagas Né? Temos aqui missão pagas Temos também Bônus diário Beleza? Esse bônus diário Aqui é muito interessante Eu vou clicar aqui Para que possamos ver Aqui você pode estar ganhando Galera Gratuitamente Com esse site Ele te dá a oportunidade De você estar minerando Aí rublos gratuitos Lembrando que o rublo Ele é bem barato Né? Dá para você ganhar Trocar por Por dogecoin Ou até por dólar mesmo Beleza? Tem gente aí Que tira até 500 dólares Aí trabalhando com rublos Tranquilo? E nesse site Ele te permite Que você venha ganhar Então vamos ver aqui O que ele fala Aqui do bônus diário Cada usuário do projeto Tem a oportunidade De receber um bônus diário Uma vez por dia O valor do bônus É de 0.1 a 1 rublos Através de bônus diário Navegar em sites Ou o programa de afiliados Usado do projeto Que decidiram participar do projeto Sem investimentos Pode economizar os níveis iniciais Da máquina Assim Para fazer dinheiro Sem investimento Então o próprio site Já fala Que você tem a chance Você tem a oportunidade Tem como você ganhar Aqui dentro deste site Sem fazer investimento Apenas com aquela máquina Com aquele carro Que você ganhou Assim que se cadastrou Mas Como aqui é bem pouco Né? Como é bem barato Dá para você fazer um investimento De apenas 1 dólar 2 dólares Que você tiver aí Na sua carteira da página Você coloca aqui E compra Carros Para aumentar o lucro Com o rublos Beleza? Foi assim que eu fiz Bom, então temos aqui As pessoas Que ganharam No momento aqui O O O bônus Aqui está o nome das pessoas Beleza? Está aqui a data Aqui o valor em rublos Que a pessoa ganhou O meu O meu estava aqui Ainda agora Que eu tinha visto Deixa eu ver aqui É, já passou Já Eu vi aqui Estava 50 cents Deixa eu ver Não, está mais aqui Já foi Já foi substituído Então eu tinha ganhado aqui Estava bem que assim O meu nome Beleza? Então tem como Você está ganhando Gratuitamente aqui Beleza? Mas a indicação É que você possa fazer Para menos Investimento de 1 dólar Para você ganhar Mais um carro E aumentar Os seus ganhos Aqui dentro Beleza? Mas aí fica a seu critério Tranquilo? É, vamos ver aqui Mais Coisas Aqui na Aqui temos Aqui os carros Minha frota Vamos dar uma olhada Aqui em minha frota Aqui eu já tenho O meu saldo Sendo minerado Beleza? Temos aqui Este carro Esse é o carro Que eu ganhei Esse foi o carro Que eu comprei Beleza? Temos aqui Uma descrição Descrição do Processo do jogo Aqui frota de carros E taxas de ganhos Aqui Quanto mais carros Na sua frota Mais aceita Ela traz Mais aceita Ela traz A unidade básica De medida De renda Em dinheiro Motor De motor É a taxa De lucro Cada um dos carros Apresenta Apresentados Tem sua própria Taxa de lucro Que é medida A quantidade De rubros Ganhos Pela máquina Por hora Em tempo real Assim por exemplo Uma máquina De nível 9 Traz 24 rubros Por hora E 583 rubros Por dia Ou 17.496 rubros Por mês Dá uma Continha boa Acho que mais de 20 dólares Não sei Formas de ganhos Dinheiro No projeto De motomoney Se você não quer Comprar um carro Que ele já está falando Se você não quer Comprar um carro Então oferecemos Para ganhar Das seguintes Formas Temos aqui Sites de surf Você pode Veja o site De surf Nosos anunciantes E ganha Até 0.07 rubros Por visualização Programa de afiliados Convide seus amigos E conheça Para o projeto E ganhar bônus Aqui o bônus diário Competições Receba prêmios E bônus Para Pelas suas atividades No projeto E missão Pagas Recebeu uma recompensa Por realizar tarefas Simples E Compreensivas Bom Então tem como Você está ganhando Gratuitamente Aqui dentro Apenas fazendo Essas missõezinhas Aqui Beleza Aí quando você tiver Aqui ó 50 rubros Você pode estar Comprando este carro Se você ganhar Com as suas emissões Gratuitamente Você pode estar Comprando novamente Este carro Que dá 10 rubros Também temos Este carro Aqui com 250 rubros Já temos Este com 1.000 E vai se aumentando Os valores Este com 3.000 Este com 7.500 12.500 20.000 Quanto mais Rubros For Quanto mais caro For Mais ele vai te dar Por hora E por mês Muito bacana É isso Então Está aqui Uma forma De você Estar ganhando Dinheiro Aqui de forma Gratuita Que é A motormona Que vem pagando Há mais de Um ano Tudo certinho Sem problema Algum Beleza E também Vamos ver Aqui A parte De afiliados Aqui para você Fazer esse investimento É bem simples Só você Vim aqui Em reabastecimento Ou adicionar Aqui ó Em adicionar saldo Clicou aqui em adicionar saldo Você vai Ver as formas Como você quer Fazer o investimento Temos aqui A Payer Temos a Yandex Advanced Cash Perfect Money Kiwi Watch One Steam OkPay Exano Epay E várias outras E aqui temos as criptomoedas Bitcoin Whitecoin Ezcash Dogecoin Você tem várias formas De fazer investimento E também Essas formas De fazer investimento Também são as formas De recebimento Para receber Aqui dentro Do site Beleza Então é bem simples Eu fiz um investimento De um dólar Pela Pia Tranquilo Então vamos voltar aqui E lembrando que o mínimo Para sacar aqui dentro Os rubros É de apenas um rubro Com um rubro Você já pode estar sacando Deixa eu ver aqui Vamos ver Em programa de afiliados Aqui programa de afiliados Aqui temos Temos então Número de referências A receita com as referências E visualizações Que temos com as referências Aqui temos o primeiro link De cadastro Temos o segundo link Beleza Eu vou estar deixando Um dos dois Qualquer um dos dois Aqui página promocional Temos a página promocional Né O link E Beleza Temos aqui Uma pequena descrição Do programa de afiliados Né Bom Então essa aqui É a forma do programa De referências Bom galera Aqui temos Para conclusão Né Eu já tenho Esse valor aqui 0.7 De rubros Aqui está Meu saldo Beleza Para saque Vamos ver Se você Quiser Fazer uma retirada Você vai ter que Vim aqui Em Encomendas Né De pagamento Clicou aqui Aí você vai ter que Escolher Aí você vai escolher Aqui a conta Que você quer receber Beleza Pela paia Eu vou escolher Pela paia Aqui O mínimo Aqui É de um rubro Beleza Está aqui ó Mínimo de quantidade Um rubro E o máximo De retirada É de 15 mil rubros Beleza Parece que paga Uma comissão Uma taxa aí Beleza E aqui o formato Que é o formato De carteira Da paia Você vai colocar O montante É a carteira E faz a retirada Beleza Então é isso aí Motor money Temos aqui ó Está escrito aqui Ação temporária A comissão para retirada Para o index E do ex money E que o i Wallet É reduzida para zero Então essas duas aqui ó Index money E a que o i Não paga taxa Beleza Se você fizer retirada Por elas Aqui o index E aqui o i Você não vai pagar taxa As demais Você vai pagar Uma taxa Beleza Bom Então esse foi o aviso Falando aqui Dos sites Que dizem Que são afiliados Da empresa Que é fraude Beleza Bom E aqui também Temos a forma De surf Bem bacana A forma de você ganhar Eu já fiz hoje um clique Eu tinha 10 Agora eu tenho 9 Vamos clicar aqui Para ver como é que faz Para estar ganhando Cliques Ganhando rublos Apenas clicando em site Aqui temos Os sites Aqui né Você está vendo aqui ó Temos vários sites E cada clique Que você dá aqui Você vai visitar o site E vai esperar acabar o tempo E vai ganhar o seu valor Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui nesse primeiro Prontinho aqui ó Ele já vai fazer a contagem Como vocês podem ver aqui ó 39 segundos né Ele vai fazer a contagem A gente vai visualizar aqui O site Tranquilo Aqui ó O site de rublos também né Beleza Aqui ele vai fazer a contagem Quando acabar esse valor aqui Você pode fechar o site E Está ganhando seus Rublos Beleza Gratuitamente Bom galera Está acabando aqui ó Como vocês podem ver Falta 2 segundos né Para acabar 1 segundo Prontinho Acabou aqui Vamos Vamos clicar aqui Agora vamos ter que escolher aqui O número Que está pedindo Que é o número 5 Clicou aqui no número 5 Prontinho Já está acreditado lá O nosso valor né A gente não sabe o valor que ganhou Mas já foi acreditado lá Certo? Aí você Fechou a página Você pode voltar Aí ó Já está né Já Não está mais amarelinho O primeiro link né Porque você já visualizou Agora vai para o segundo E assim por diante Beleza Vamos voltar aqui Para a minha conta Prontinho Bom galera Então aqui como vocês podem ver Já está acreditado Aqui tinha 0,7 né Vocês lembram que aqui tinha 0,7 Agora foi para 0,14 Beleza Para a conclusão Então já tem 0,14 aqui ó Está somado Beleza Então galera É isso aí Eu não tenho mais o que falar aqui Sobre a Motormone né Só falar que é um dos melhores sites De rubro Você pode estar ganhando aí Aqui também aumentou os cliques né Eu tinha um clique Agora foi para dois Beleza Então é isso aí Então você tem a oportunidade De ganhar gratuitamente aqui Ganhando rubros E trocando por 2 Bom galerinha Então vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje O vídeo tutorial né Que foi o site de rubros Esse é o primeiro site de rubros Que eu trago para o canal Beleza É o site mais confiável que tem Que é a Motormone né E você pode fazer um pequeno investimento Se você não quiser Você pode estar ganhando gratuitamente Como a gente viu aí no vídeo né Então se você não é inscrito no nosso canal Se inscreva aí na barrinha vermelha né E ative o sininho Para receber as notificações dos nossos vídeos E se puder deixar aquele like Para dar aquela força para o canal Pois o YouTube só está divulgando Nos nossos vídeos Se tiver like Beleza Então dê aquela força aí para a gente Falou Então Agradecer os nossos inscritos Então fique com Deus E fui E aí